Fala, malandragem! Beleza? Seja na área, galera, seguinte, mais uma gameplayzinha aí pra vocês. Empolgante. Vai, só fã número 1. Ai, ai, galera, vamos lá pra temporada de número 11. Eu acho que é isso, né? De número 11. Ou eu tô falando balela? Depois eu vou confirmar, mas vamos lá. Ah, meu gato louco. Há uma sniper nesse mapa, hein? Há uma sniper. Boa. O cara tá vivo ali? Boa. Estão pegando mais assistência. Por enquanto tá pau a pau, né? Nossa. Eles tão muito recuado. Eles tão bué recuado. Deixa eu trocar essa parada aqui. Eu acho que é muito ruim. O estimulante eu já acho melhor. Tirei o escudo dele praticamente todo. O estimulante. Ah, filha da puta. Esse estimulante aí, galera, é muito bom, tá? Vale muito a pena usar Esse cara aqui de geral tá foda Ó, toma, 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 nossa Vamos pegar a arminha dele Cadê os caras? Brota no bailão Brota no bailão Opa, tem um, ele tá de delivery, aquele cara ali eu acho que tá de delivery Tá de besta Boa Essa aqui, opa, opa, toma Chora, bebê Chora, menina Massacrezinho Tomou Tomou Ah Tá de patrulheira, cara Que loucura é essa? Que loucura é essa? Cara de patrulheira Esse cara aí é bué corajoso Nossa Matamos 11, galera Matamos 11, galera 11, 8 assistência Rapaz Rapaz, essa... Essa bestinha aí Essa bestinha aí, cara Mas esse mapa também é muito favorável Pra quem joga de sniper Então... Então vamos dar um... Vamos dar um crédito aí Ok Ganhamos Primeira partidinha Ok Finalizada Finalizada com sucesso Matamos o quê? 12? Temporada de número 11 Matamos 13 Temporada de número 11, galera Cara Cara, agora tem essas propagandas sempre, né? Tem essas propagandas agora direto, cara Agora é temporada 11, galera Essas aí são as skins que tem, né? Quando você adquira O jogo você já pega essa skin Que eu achei bem palha, cara Achei muito palha Agora vamos ver qual é a última skin aqui Olha Essa Esse capacete E essa coisa Eu achei palha E tem a dourada Ou... A skin dourada da... Liquidador Da Liquidador Ok Vamos lá, vamos pra mais uma partida aqui Vamos pra aquela partidinha Isso aqui é pra poder comprar as armas 50 euros, velho Você é louco, bicho Você tá amarrado Que dando isso aqui, galera? Cara, don't drink green líquido, tá ligado que meu inglês é, o que é isso? Vocês estão ligados que meu inglês é muito avançado, né, então, meu inglês tá, don't clean, don't clean, glim, glim, avançadíssimo, primeira linha, toma, vai pra cacete, peguei os dois ainda, achei que tinha pegado só um, ah, filha da mãe, Ok Ok, eu vou ativar agora, galera Boa Aff, dei mole, vacilei agora, 6 barra 0, não deu nenhuma assistência, assim Aff, o cara também jogou tudo Já era Essa parte daqui também dá pra gente ganhar, cara Ah, afi Ok Ah, podia ter pegado uma killzinha ali, hein, pelo menos uma assistência Nem isso Ah, há uma foguetada ali, hein, galera, se eu tivesse lançado um foguete, meu irmão Já tá todo mundo no saco Ganhamos, galera, ganhamos mais uma partidinha, partidinha até que foi fácil, não foi nada difícil Ganhamos Vitoriazinha Eu só quero saber quantos que eu matei E eu já vou encerrar o vídeo por aqui, beleza, espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece do like E eu matei, foi 8, beleza? Tamo junto E fui! Tchau, tchau, tchau